Música Pela chave prata, Teixeira, Soares, 3, São Miguel, 0, roso pneus para quem exige segurança Lá Vardinha bateu no gol, gol do Pato Branco, Lá Vardinha, 1 a 0 o passo para a frente Na frente o time do Pato Branco quando foi derrubado ali da Vardinha pelo bode o árbitro com a pauta, 1 a 0 o passo aqui, Thales correu para a bola, preferiu por cima, golaço Não valeu o gol, árbitro disse que não valeu o gol do time do Pato Branco Não valeu o gol do time do Pato Branco, parou ali o jogo, o árbitro da partida 0 para o Pato Branco, toca na bola, deixando ali para lá, Alex Raúcho e Brajuninho fugiu da marcação do adversário, tentou clara, falta, falta para o Pato o árbitro marcou, atira o livre direto da linha dos 10 metros e a sexta falta do Marechal Correu para a bola, Thales, bateu para fora, incrível essa bola, passou 5 metros para cima do gol Recupera Mourinho para o time do Pato Branco, antes do Rondon, para Cacapicho evoluiu a frente e foi derrubada, falta, falta e a sexta falta do Clade e recebe o cartão amarelo, o terceiro está fora do jogo em Londrina Vem para a cobrança, Biro pode empatar o jogo, correu para a bola, bateu o atacar na bola, Paulo Ludo Paulo Ludo salvou o time do Pato Gol do Marechal, Marquinhos empata o jogo, faltando 12 e 50, valeu o time do Pato Branco, ele bateu cruzado, quase meio que sem ângulo, passou pelo Paulo Ludo, está na rede do Pato O Marechal empata aqui no Dorival, a guarda quando o Pato Branco era melhor, fica aguardando o time do Pato Branco, ainda congelou, foi em cima dele, cadeia, fez abertura, agora foi atravessada, bateu o gol do Marechal Cândido Rondon Alemão bateu, é gol do Marechal Rondon, falha de marcação, Alemão Gaúcho virou o jogo Jogamos com um adversário que marca bem, uma equipe muito técnica, é um jogo difícil, um jogo igual, acho que as duas equipes podiam sair com a vitória, infelizmente mais uma vez aí não concluímos tão bem gol e acabou fazendo falta no final Mas foi um resultado normal dentro da expectativa de se jogar contra a equipe da qualidade de Marechal Então acho que é um aviso para nós, perdemos para os dois concorrentes direto ao título, temos que melhorar muito, trabalhar mais e principalmente agora acho que pensar na segunda fase já, limpar cartão para começar a segunda fase bem Então acho que o ano passado começou mal a segunda fase, quase acabou ficando fora, então esse ano não podemos cometer o mesmo erro, não deu para chegar em primeiro, agora vamos trabalhar duro para a segunda fase estar 100% Vai se enfrentar provavelmente um desses adversários, ou sei lá, talvez os dois lá na frente, né Lavardinho? Que lição que dá para tirar dessas duas partidas que o time fez, o Marama e agora o Marechal? Primeiro que o campeonato está muito igual e não tem favorito hoje, acho que nós, Marechal, Cascavel, mesmo estando mal, a equipe de... Agora não sei quem vai classificar, porque agora está um bolo aí no meio do campo, mas vai ser muito difícil, então a gente tem que estar preparado, bem melhor do que nós estamos Com certeza aí esperando a volta do Serrão, que dá bastante consistência também no setor defensivo, para a gente conseguir jogar um pouquinho melhor, atacar melhor Mas acho que a equipe jogou bem hoje, acho que tem um volume de jogo muito bom, felizmente no finalzinho aí a sorte não esteve ao nosso lado É, é o que eu sempre falei nas primeiras entrevistas, que aqueles jogos passados a gente não podia se agarrar neles, né? A gente teria duas, mais jogos difíciles pela frente, como esses dois, e aconteceu derrotas Só que nós não podemos nos acostumar com derrotas, vamos agora sábado, em busca de uma vitória, porque o Pato sempre foi vencedor E lá em Londrina temos que começar a ter vitórias de novo, para acertar a nossa equipe e ter o alto astral aí, para levarmos adiante esse campeonato O que você acha que falhou o time hoje, finalização, de repente muito gol perdido lá no primeiro tempo? Não, acho que até o que a gente vem fazendo tem dado certo, talvez estamos faltando um pouco de colocar ela lá dentro, talvez, né? Mas o goleiro deles teve uma boa atuação aqui dentro de casa, nós não conseguimos ampliar o placar e perdemos o jogo de virada, talvez na ânsia de fazer o segundo gol E tomamos a jogada tradicional deles, que é o goleiro linha, e conseguiram marcar o segundo gol e levando a vitória para casa A gente teve chance de gol, né? E não conseguimos concluir em gol A gente foi, pecamos nesse aspecto, na finalização, e acabamos tomando um gol ali de goleiro linha, né? Então, a gente veio trabalhando muito durante a semana, mas as chances que ele teve aí de fazer esse segundo gol, bem no final do jogo, acabou complicando a nossa equipe Mas, agora a gente tem que levantar a cabeça, né? Em busca aí de mais seis pontos que a gente tem ainda para disputar E pensar agora na segunda fase, né? Aquilo que o Paulo Lô estava falando, não dá para se acostumar a perder agora, né? Com certeza, nossa equipe veio aí em balada, né? E acabamos perdendo duas consecutivas agora Mas agora a gente tem que pensar aí e reerguer a equipe, né? Para a gente não ficar na desconfiança, né? Procurar a afirmação aí que é muito importante para a gente entrar com moral na segunda fase E aí E aí E aí E aí E aí E aí